Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 6 de julho. O presidente em exercício, Michel Temer, dá sequência hoje a uma série de encontros com líderes do Congresso. Vamos saber os detalhes com o João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos. Pois é, como você falou, hoje o presidente em exercício tem mais uma série de reuniões com parlamentares e líderes aqui no Palácio do Planalto. Na agenda de Michel Temer está prevista uma reunião às 3 horas da tarde com o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, juntamente com as bancadas federais de Rondônia e do Acre. Às 4 horas da tarde, o presidente em exercício recebe o senador Eduardo Lopes, líder do PRB no Senado Federal e também membros da Associação Brasileira de Mídias Evangelicas, a ABME. Na sequência, às 5 horas da tarde, o presidente em exercício se reúne com o deputado federal Aelton Freitas, líder do PR na Câmara dos Deputados e também com a deputada Bruni do PR de Minas Gerais. E às 5h30, no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda do presidente em exercício, está uma reunião com o presidente da AMBEV, empresa brasileira do setor de bebidas, Bernardo Pinto Paiva. E, Daniel, ontem a gente lembra o presidente em exercício e também ministros do governo tiveram uma série de reuniões com congressistas da base aliada. Eles trataram principalmente aí das prioridades do Poder Executivo no Congresso Nacional. Vamos ver na reportagem. O encontro no Palácio do Planalto foi com o secretário de governo, ministro Gedel Vieira Lima. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, adiantou as principais metas. Para a semana como um todo, nós vamos iniciar votando exatamente o requerimento de urgência do 257, que é essa da renegociação da dívida dos estados e do Distrito Federal. Todos os líderes da base já assinaram o requerimento. Precisamos votar as duas medidas provisórias que trancam a pauta, a 716, que trata do crédito extraordinário para o combate ao Zika, e a 718, que é a questão do antidoping e de medidas tributárias para as Olimpíadas. E, logo na sequência, a prioridade é que a gente vote ainda essa semana o mérito da 257. O presidente em exercício, Michel Temer, também recebeu senadores para um encontro. À frente do grupo esteve o presidente do Congresso e do Senado Federal, Renan Careiros. Entre os assuntos discutidos pelo presidente em exercício, Michel Temer, e o presidente do Senado, Renan Careiros, está a retomada de obras públicas paradas no Nordeste. Ficou acertado no encontro que os governadores da região e os senadores do Nordeste vão fazer um levantamento do que está paralisado nos estados para apresentar ao governo na semana que vem. Este balanço também já está sendo feito por ministros ligados à área de infraestrutura. Combinamos para o dia 2 de agosto uma nova reunião sobre obras inacabadas, e ele combinou para terça-feira uma reunião com senadores sobre a revitalização do Rio São Francisco, que ele considera uma obra emergencial, fundamental, importantíssima e inadiada. Bom, entre os projetos de lei citados pelo líder do governo, André Moura, na Câmara dos Deputados, dois já foram aprovados. A medida provisória que trata de ações de combate ao vírus da Zika e destina 420 milhões para ações como a compra de repelentes para mulheres grávidas e também para pesquisa. E também a medida provisória sobre o controle de dopagem, que cria a justiça brasileira, justiça brasileira de antidopagem, e também adequa a legislação brasileira aos normativos internacionais para atuação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Já o projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos Estados com a União deve ser apreciado ainda esta semana. Daniele. Obrigada, João Pedro Neto. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Os avanços e os desafios para garantir os direitos das crianças foram tema de um encontro em Brasília. O marco legal da primeira infância foi sancionado há três meses e estabelece um conjunto de ações para fortalecer o desenvolvimento nos primeiros anos de vida das crianças. A ideia é garantir a proteção e o desenvolvimento das crianças no início da vida, entre o nascimento e os seis anos de idade. Essas políticas públicas têm que agir de forma, a lei manda, que elas ajam de forma articulada, multidisciplinar, não seja só saúde ou só educação, que tem que atuar de forma conjunta. Tudo se organiza nos primeiros dois anos de vida, dois, três anos de vida. Então, quando a gente descobre isso baseado em evidências científicas, a gente tem a obrigação de criar políticas públicas para isso. O ministro esteve em Boa Vista, Roraima, para visitar o projeto Família que Acolhe. A iniciativa é desenvolvida desde 2013 e integra todos os serviços básicos para mães e filhos. Nós recolhemos muitas experiências interessantes e vamos usar os programas que nós queremos colocar hoje, agora, em nível nacional. As ações do governo para a primeira infância também terão recursos do Ministério da Saúde. O ministro Ricardo Barros participou do seminário. É a lei mais moderna do mundo, numa ação integrada de vários esforços para garantir a formação da criança na sua primeira infância, o que é fundamental para a sua capacidade de aprendizado e para as habilidades que terá no futuro. E escolas públicas de todo o país vão ganhar uma ajuda para reduzir a burocracia e facilitar a gestão. É um cartão bancário. Com ele, os diretores vão poder fazer toda a movimentação dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Nesta escola do Distrito Federal, o armário ficou pequeno para a quantidade de material pedagógico. Quebra-cabeças, alfabeto de madeira, tudo comprado com recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Para que o aluno não fique só no quadro, ele tem que ter um material concreto para que ele trabalhe, para ele aprender, para que ele desenvolva melhor, para que ele saia do abstrato, do concreto. Do armário para o pátio da escola e para a sala de aula. Os materiais são utilizados por mais de 800 alunos. Eles aprendem brincando. Eu estou aprendendo a escrever, ler, estou aprendendo tudo. Além dos brinquedos pedagógicos que a Catarina e os seus colegas de classe usam nas atividades em sala, os recursos do programa podem ser utilizados na compra de livros, material de limpeza, além de pequenos reparos na estrutura da escola. Para administrar essas despesas, as escolas agora vão receber um cartão. A nova ferramenta foi lançada pelo governo federal na última semana. Esse cartão tem um saque limitado por dia, 800 reais, e um limite mensal, vamos dizer, em média, 2 mil reais. Quando ela acaba de fazer essa movimentação, com o extrato do Banco do Brasil, que registrou todas as operações de compra que ela fez, praticamente a prestação de conta financeira desse recurso está pronta para ser encaminhada para os órgãos de controle. Inicialmente, o cartão será testado em 26 escolas, para depois ser ampliado gradualmente para todo o país. A escola de Giselda é uma das escolhidas para fazer o teste. Nós temos que ter o orçamento, nós temos que ter o menor preço, e a gente corre atrás disso. E às vezes, onde tem o menor preço, tem toda a documentação necessária, mas não aceita o cheque. E com o cartão ele vai aceitar. Então, eu acho que vai facilitar muito. O prazo para a conclusão da inscrição dos estudantes pré-selecionados no FIES, referente ao segundo semestre deste ano, foi alterado para o dia 15 de julho. A prorrogação foi por conta de ajustes do sistema à mudança de faixa de renda, de 2,5 salários mínimos para 3 salários mínimos. Segundo o Ministério da Educação, a mudança no prazo de inscrição não compromete o processo de financiamento. O FIES teve 294 mil inscritos entre os dias 24 e 29 de junho. Para os detalhes, basta acessar o site do FIES. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã, com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.